Eu vou despecar a barranca rio abaixo, até cruzar com o meu moleque e eu vou falar tudo pra ele. A sensibilidade de um ator como Antônio Fagondes faz a gente se apaixonar pelos seus personagens. Eu também te amo. Meu filho. Mexe de novo com aquela cerca, Berlinati. E eu te tomo a fazenda inteira. São mais de 50 anos de uma carreira admirada pelo público e pelos colegas de profissão. Grande ator, grande colega, grande pessoa. Não há muito o que falar sobre ele, a não ser que nós nos orgulhamos de que ele esteja trabalhando no Brasil. E nos orgulhamos mais ainda de sermos amigos dessa figura extraordinária, esse grande brasileiro. Alguns atores são excepcionais, outros são muito bons. Fagondes está no hall pra mim dos excepcionais. Se o preço pra ficar com você for esse, entrega a fazenda inteirinha pra eles. Em cada trabalho, a originalidade de um ator extraordinário. Diga ao povo que fico. Fagondes emociona. Eu vou trazer esse irmão, eu juro que eu vou trazer uma coisa. E volta pra casa. Encanta e surpreende. Se eu puder tocar num ponto sensível das pessoas, a minha função social é essa. Tchau. 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 Tchau.